Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi me deixar, mas tu fosse de me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse, eu não conseguiria Se a minha vida é tua E não posso se afastar de ti Pai de Senhor, meus amados, queridos de Deus Bom dia, meus amados Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro Pastora Jossanete, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pastor Bom dia povo de Deus, bom dia família Pão da Vida Uma segunda-feira abençoada, guardada na mão desse Deus Todo-Poderoso Que Deus abençoa, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Em nome de Jesus Queridos, a nossa mensagem é Não duvide do amor de Deus por você Aleluia E essa mensagem nós vamos trazer para o seu coração Nesta manhã de segunda-feira Muitas vezes nós estamos passando por lutas E não entendemos Poxa, se eu sou filho de Deus Por que eu estou atravessando isso? Por que eu estou passando por essa situação? Esse é um questionamento que fazemos todos os dias Diante das dificuldades, das lutas que a vida nos oferece Queremos perguntar para Deus Por que eu estou passando por isso, Deus? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito dessa situação? Qual é o propósito, Deus, desse deserto? Mas temos que entender que o deserto É um trabalhar de Deus em nossas vidas No deserto nós temos A oportunidade de ouvirmos a voz de Deus E ouvirmos somente a Ele Os barulhos da vida As dificuldades da vida Não estão nos atrapalhando no deserto Porque não pode Nós estamos sozinhos É no deserto que você se encontra verdadeiramente com Deus É no deserto onde você ouve a voz Daquele que é o único que pode suprir suas necessidades no deserto Fora do deserto Você pode encontrar muitas pessoas para te auxiliar Para te ajudar Mas no deserto é só Ele Aleluia O amor de Deus, ela é a maior força que existe no mundo É um amor ilimitado É uma força ilimitada Só que na palavra de Deus Deus diz que eu castigo todos quanto amo E isso às vezes nos perturba Porque queremos saber por que Deus nos castiga sim É exatamente para o nosso aperfeiçoamento É exatamente para aprendermos dEle Que Ele nos ensina lições que às vezes são duras de serem compreendidas Mas Deus deixa bem claro na sua palavra Que ninguém pode nos tirar da presença dEle Veja o que está escrito em Romanos 8, versículos 38 e 39 Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Aleluia Nada pode te separar do amor de Deus Nada, você sabe o que é nada? Aleluia, é verdade É absolutamente nada Pode tirar você da presença do Senhor É verdade Mas nós temos de Deus uma direção para nossas vidas Deus quer que eu sofra? Que você sofra? Que você passe lutas? Não Ele não quer Mas a questão que por causa da herança adâmica A herança que veio de Adão da desobediência no Éden E o homem ainda hoje vive nessa desobediência É que Deus traz a nós lições de vida para nos ensinar Deus, Ele é misericordioso E a palavra diz que a sua misericórdia dura para sempre Mas a maneira dEle nos amar É nos ensinando Nos seus mandamentos, nos seus preceitos A maneira certa de agirmos 1 João 2, versículo 7 e 8 Amados, não escrevo a vocês mandamento novo Mas o mandamento antigo Que vocês têm desde o princípio A mensagem que ouviram No entanto, o que escrevo é um mandamento novo O qual é verdadeiro É o que Deus quer nos tirar das trevas Para a maravilhosa luz A palavra de Deus diz que o amor de Deus Ele é expresso por nós Quando Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar E nós expressamos o amor por Ele Sendo obedientes a Ele Fazendo aquilo que agrada o coração de Deus Como é que eu vou agradar um Deus santo Absoluto em tudo que faz Sem ouvir a sua voz Olha o que diz aqui Romanos 5, 8 Mas Deus demonstra o Seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Nós éramos pecadores E Jesus foi para a cruz por nós E a palavra diz que Se Deus nos deu Jesus Cristo Para ser o nosso Salvador Quando vivimos no pecado Não nos dará muito mais Estando nós com Ele Então o que Deus quer É que a gente ande nos caminhos dEle Para recebermos Aquilo que somente Ele pode nos dar Mas ninguém pode dar o que Deus nos dá Na verdade Essa palavra do sacrifício de Jesus É uma palavra que Demonstra o quanto Deus nos ama Veja o que está escrito em 1 João 4, 9, 10 e 11 Foi assim que Deus manifestou o Seu amor Entre nós Enviou o Seu Filho unigento ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dEle Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Aleluia Mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados Amados Visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar uns aos outros Pronto Amar uns aos outros Amar o nosso semelhante com suas falhas Com seus defeitos Com as suas fraquezas Isso é uma demonstração do amor de Deus Na sua vida Na minha vida Aleluia Quando nós olhamos para os nossos irmãos E os amamos Mesmo sabendo das suas falhas Dos seus defeitos De tudo que eles têm Que nós às vezes não aprovamos Mas muitas vezes nós mesmos temos o mesmo defeito É por isso que Deus diz Antes de olhar o argueiro no olho do teu irmão Olha a trave que está no teu É para meditarmos que também somos imperfeitos Em meio a toda a luta da vida Aleluia Vamos orar agora meus amados Vamos elevar uma oração a Deus Pedindo dele A direção dele para nossas vidas Orando e dizendo Maravilhoso Deus Santo Pai Nós sabemos Deus do seu amor por nós Pai Do quanto o Senhor tem nos ajudado Deus Do quanto o Senhor tem estendido A sua mão santa Para socorrer a cada um de nós Paisinho querido Deus amado Nós louvamos o teu nome Pai E agradecemos Deus Agradecemos porque em meio às lutas da vida Podemos contar com seu amor Com seu carinho Com a sua mão estendida Com seu olhar misericordioso E ai de nós Deus Se não fosse a tua misericórdia Para nos alcançar a cada dia Por isso Pai Nós pedimos agora a proteção Para as famílias que nos escutam Deus para os irmãos Que são pão da vida à distância Para os teus filhos e filhas Que são dizimistas Ofertantes da tua obra Para os que tem votos E propósitos com a casa do Pai Para aqueles Deus Que pede oportunidade Para ajudar a tua obra Tu sabes Paisinho O amor que eles tem pela tua obra Por isso nós pedimos Que as suas orações sejam atendidas E que eles tenham em ti Senhor O socorro presente na angústia Sim meu Pai Sim meu Pai Socorre a todos Deus Porque tu és o Deus Que transforma as coisas Transforma Senhor Os filhos dos teus servos e servas Que estão precisando ouvir a tua voz Fala Deus De uma forma irresistível A cada um deles É o que nós te pedimos E te agradecemos Te agradecemos No nome santo de Jesus Cristo Amém 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 Paisinho Amém queridos e amados Deus abençoe a todos Viu Até daqui a pouco Concudo no ar E uma segunda-feira abençoada Aleluia Fica na paz Bom dia Deus abençoe Um beijo no coração dos irmãos e das irmãs Fica na paz É tempo de amar Espírito Santo